Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Eita, motor pé de chumbo. 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 O que é isso? 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 Valeu motor, é nóis. Julia? Tudo bem? Vamos lá. 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 Obrigado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom trabalho para você. 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 Bom trabalho para eu. Tchau, tchau. Até mais aí, rapaz. Tchau. 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 Tchau.